Ainda em Brasília, a Câmara dos Deputados não chega a um acordo e desiste de votar em plenário a PEC que muda as regras para a prisão de parlamentares. Essa proposta que gerou muita polêmica agora vai ser analisada por uma comissão. Foi o terceiro dia de discussões, debates e tentativas de acordo. O presidente da Câmara, que cancelou compromissos em São Paulo para comandar a sessão, estava irritado com as críticas e ataques à proposta. A única coisa que essa casa não aceitará são os mesmos ataques que o Supremo recebeu e não termos o mesmo tratamento com relação a pessoas que expressam ódio, pensamentos antidemocráticos e agressões físicas a deputados pelo direito de voto e de voz. Com o fracasso na tentativa de votar essa semana, ficou decidido que será criada uma comissão especial para debater a proposta de imunidade parlamentar. No trâmite tradicional, como é uma proposta que modifica a Constituição, primeiro ela precisa passar por uma comissão especial e só depois ir a plenário. Os partidos têm até segunda-feira para indicar seus integrantes. O principal impasse girou em torno de uma palavra no texto, exclusivamente. Isso porque a proposta original dizia que deputados e senadores não poderiam ser presos, apenas penalizados pelo Conselho de Ética se cometessem algum crime de opinião. Atualmente, a imunidade parlamentar já define que deputados e senadores não podem ser processados nem civil nem penalmente por suas opiniões ou votos. Mas no caso do deputado Daniel Silveira, o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele extrapolou essas prerrogativas ao postar um vídeo defendendo o AI-5, instrumento de repressão mais duro da ditadura e ameaçando ministros. Hoje, ele responde criminalmente pelo que disse. Outro ponto que vai ser discutido novamente é o que diz respeito à possibilidade de prisão em flagrante por crimes inafiançáveis. A PEC dizia que o parlamentar só poderia ser preso por crimes previstos expressamente na Constituição. O texto foi ampliado para que seja qualquer crime inafiançável, mas ainda não há acordo sobre esse ponto. A relatora da proposta elogiou a criação de uma comissão. Em alguns momentos, nós precisamos recuar para em seguida avançarmos. Então, não há que se falar aqui nem vitoriosos, muito menos em derrotados. Nós estamos cumprindo o rito da democracia.